Boa tarde, é bom, Fabrício, tudo bem, cara? A nossa sessão aqui, eu acho que começou meio um pouco atrasado, né? Que deveria estar 20 minutos aí antes pra nós treinar aí, né? Então, posso fazer uma chamada inicial, né? Pra ver se todo mundo tá presente aí. Beleza, se todo mundo tiver presente, pode treinar, eu acho, né? E aí já começa. Sim, eu só vou fazer uma chamada aqui, ou pode ser direto, Fabrício. Já começar, se não tá, já faz de maneira dinâmica, né? Isso, manda ver, do jeito que você mandar, Tiago. Vamos mandar ver aí, beleza, cara. Então, boa tarde a todos, né? Dando continuidade à nossa jornada de integração do IFES. Vou inicializar a nossa sessão de engenharia, que se chama B6, né? Eu me chamo Tiago, sou professor do IFES Campos São Mateus, e eu estarei aqui como mediador de vocês, né? Conto com a participação aqui, né? Do professor Fabrício aí, né? Fabrício é do IFES de Guarapari, né? Opa, desculpa, tá ramuto. É isso mesmo, sou do IFES de Guarapari. Isso mesmo, o Fabrício vai ser o avaliador aí, né? Eu acredito que já foi passada a diretriz pra vocês, né? Que é o 8 minutos de apresentação, e posteriormente, né? Vou dar a palavra aí pro professor Fabrício, que é 5 minutos pra avaliação. Ok, gente? Claro, sim. Se passar o tempo de 8 minutos, eu vou dar uma chamada aí pra lembrar a questão do horário aí pra vocês aí. Então, sem entrar nos delongas, né? Vamos atrasar muito aqui a nossa sessão. Vou passar pro primeiro trabalho nosso, né? Que de acordo com o nosso cronograma que foi passado pra mim, é o trabalho apresentado pela aluna Ana Carolina Correia e Castro. Ana Carolina, tá aí? Boa tarde, tô aqui sim. Boa tarde, um título Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Temperatura usando aplicativo móvel aí. Ô Carolina, se quiser aí, fica à vontade já pra colocar sua apresentação na tela, né? Compartilhar. Tudo bem, vou fazer isso aqui. Pode. Ô Tiago, se você quiser fazer a chamada, fica à vontade, tá bom? Eu não sei se eu fiz isso errado. Não, não, vou tocar isso, tá? Depois não joga no Ultimate, cara. Vou ser meio dinâmico também. Ah, beleza. É, porque outros eu acho que ele tem mais gente com compromisso, deve ter um orientador aí tudo, deve ter que ir para as outras, né? É, tá bom. Ô Fabrício, só pra eu saber, se o horário depois da... Talvez vai se estender de cada 16 horas, né? Você tem compromisso depois? Não, posso ficar aqui, não tem problema não. Beleza, então, se for possível passar um pouquinho, né? Eu também... Sem problemas. Beleza, então. Bom saber. Obrigado aí, Fabrício. Então, Carolina, tá aí, ó, você pode inicializar essa apresentação aí, tá bom? Tá dando pra ver direitinho? Tá, eu tô com sim. Tá sim. Tudo bem. Eu peço desculpa se tiver algum barulho, porque meu prédio está em obra, então pode ser que tenha algum barulho esporadicamente. Mas eu acho que agora já parou. Tudo bem, obrigada. Eu vou começar a apresentação, tudo certo? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina Mariá. Eu vou estar apresentando sobre o projeto desenvolvimento de um sistema de controle de temperatura usando aplicativo móvel, cujos autores sou eu, Ana Carolina, e o professor e orientador Mário Mestre. Nós somos do Campus Vitória. Ih, não tá passando. Foi. Bom, pra melhor compreender os objetivos do projeto, é necessário uma certa contextualização. Por isso, apresentamos na literatura o controle de temperatura sendo utilizado em diversas áreas móveis e ainda dispositivos eletrônicos sendo usados em conjunto com aplicativos móveis. No trabalho de Liu e outros, foi apresentado o controle de temperatura na área médica, onde ele é utilizado para o transporte de tecidos vivos de medicamentos e ainda em transfusões de sangue. Já para o monitoramento de estufas, temos a pesquisa de Subar e Boasa, onde esse controle vai permitir que o consumo de energia seja reduzido e ainda que haja um mantimento das boas condições do interior da estufa. No setor industrial, temos a empresa Celomital, onde o controle de temperatura nos laboratórios e nos processos de fusão e solidificação do aço vão fazer com que os resultados sejam padronizados, com que o consumo de energia seja reduzido e ainda que evite o desgaste dos equipamentos. Já para a questão das placas de desenvolvimento juntamente com aplicativos, temos o exemplo da pesquisa de Sao e de Impongo e Ranshi, onde eles utilizaram um microcontrolador com controle remoto a partir de um smartphone Android. Tendo em vista todas as aplicações nessas diversas áreas, é necessário acompanhar o desenvolvimento tecnológico de forma que as oportunidades de todas as áreas, comerciais, industriais, médicas e do próprio cotidiano, sejam aproveitadas. E é por isso que foi colocado como objetivos a construção de um sistema para reduzir a temperatura do ambiente, que tivesse visualização em uma interface de aplicativo móvel, de fácil utilização e ainda de baixo custo. Para isso, os materiais utilizados foram os seguintes, onde os principais foi o sensor DHT11, que mede a temperatura e a umidade do ambiente, a placa de desenvolvimento Arduino Uno, o módulo Bluetooth HC05, que vai ser responsável pela conexão entre os componentes do circuito e o aplicativo construído, e temos ainda um cooler para fazer a refrigeração do sistema. Além dos outros componentes listados, temos o smartphone Android, onde foi feito o download do aplicativo construído. Para que a parte física do circuito funcionasse, foi preciso escrever um código, e isso foi feito na IDE do Arduino, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, onde é feita a programação com uma linguagem baseada em C. Para isso, nessa programação, foi feita uma verificação do sensor, que caso ele não estivesse funcionando, uma mensagem de alerta seria enviada, e se estivesse funcionando corretamente, o sensor iria captar, ler e enviar a temperatura e a umidade. Com essas informações, é possível fazer o condicionamento do cooler, onde ele iria ligar ou desligar, de acordo com a faixa de temperatura que o sensor captasse. A faixa pré-definida nesse caso foi 20 graus Celsius para baixo, seriam temperaturas frias, 30 graus Celsius para cima, temperaturas quentes, ou seja, quando o cooler definitivamente iria ligar, e entre essas duas temperaturas, seria a temperatura ambiente. Para a visualização desse funcionamento do circuito, foi feito o design e a construção do código do aplicativo na plataforma MIT App Inventor, que é um inventor de aplicativo do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nessa programação, a verificação do Bluetooth, para que quando o aplicativo estiver no dispositivo móvel, confirme que o dispositivo está conectado ao módulo do circuito, esteja recebendo os dados do circuito, e com essa conexão possa exibir a temperatura e a umidade captadas pelo sensor, juntamente com o status do cooler, ou seja, se ele está ligado ou desligado naquele momento. Continuando a análise do projeto, foi organizada uma tabela, a tabela 2, com os valores dos componentes do circuito, do projeto em si. Finalizando a análise da tabela, foi concluído que o projeto é, sim, de baixo custo, e ainda outras observações quanto a ela podem ser feitas, porque o smartphone utilizado, inclusive é notado como valor aproximado, é muitas vezes já a partir do nosso cotidiano, Então, não necessariamente ele vai precisar ser adicionado a esses valores. Mas, para que ele possa ser utilizado também, é necessário que ele siga duas condições. A primeira seria ser um smartphone Android, devido à plataforma em que o aplicativo foi construído, e ainda que fosse um smartphone que possibilitasse a conexão Bluetooth, para que o aplicativo pudesse receber os dados captados pelo sensor. Na literatura do projeto ainda, temos a apresentação de alguns equipamentos para a medição de temperatura nas diversas áreas, como, por exemplo, termopar, termômetros digitais e analógicos, infravermelhos e de contato. E esses equipamentos precisam apresentar uma certa qualidade e precisão na faixa de medição, porque, por exemplo, na área médica, no transporte de tecidos vivos, a temperatura ambiente medida será diferente da temperatura do interior de uma estufa. Então, a precisão nessa medição é muito necessária. E por isso que, ao analisar a tabela 1, onde há uma faixa de variação de valores de alguns desses aparelhos, a gente percebe que, para atingir essa qualidade necessária, os valores vão tender aos preços mais altos. E isso mostra outra vantagem quanto ao projeto construído, que é de bom custo-benefício. Aqui a gente tem algumas vistas da interface construída, que é de fácil utilização, com apenas dois botões para conexão Bluetooth. Quando é feita a conexão, o Bluetooth, o dispositivo conectado aparece na tela, juntamente com a tela de temperatura e umidade. Os valores são sempre digitais, o que torna a visualização melhor. E a faixa de temperatura em que o sensor está captando é apresentada nas imagens, onde vermelho seria quente, preto ambiente e azul frias. Além de, como já havia dito, o status do cooler é apresentado, ligado ou desligado. Finalmente concluindo, pode-se dizer que foi desenvolvido um sistema de baixo custo, cuja aplicação é viável em diversas áreas, e que esse projeto é composto de dispositivos eletrônicos e placas de desenvolvimento, em conjunto com um aplicativo móvel, para controlar a temperatura. Portanto, como trabalhos futuros, sugere-se a utilização da internet das coisas, que troca o módulo Bluetooth por um módulo Wi-Fi, tornando o sistema ainda mais inteligente, e também tem a vantagem de não necessitar da proximidade que o Bluetooth exige entre dispositivos. Esse projeto, inclusive, já está em desenvolvimento. Temos também a proposição de novos comandos para a interface, para aumentar a eficiência no controle de temperatura, e ainda uma pesquisa quanto ao consumo de energia, como, por exemplo, aplicar o sistema a uma área específica e analisar como irá reduzir o consumo. Outra pesquisa também poderia ser o atendimento de requisitos, como funcionalidade, usabilidade e eficiência. Gostaria de agradecer à CNPq pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. Algumas imagens dos circuitos construídas. E, finalmente, as referências bibliográficas. Obrigada a todos. Boa tarde. Parabéns aí, Ana Carolina, pelo seu trabalho, pela apresentação, né? Então, dando oportunidade, eu passo a palavra ao professor Fabrício, né? Que é o avaliador. Fabrício. Obrigado, Tiago. Parabéns, Ana Carolina, pela apresentação. Muito obrigada. Se apresentou muito bem, falou com bastante clareza. Acho que todo mundo que está assistindo aqui não tem a menor dúvida quanto a isso. Vou fazer algumas perguntas aqui, né? Só para eu tentar entender um pouquinho melhor. Claro. O seguinte, primeiro eu fiquei na dúvida, se falar do controle de temperatura, aí, nesse caso seu, então, o controle de temperatura, você vai fazer, você fez, na verdade, só pelo cooler, né? Isso, que seria a refrigeração do sistema para reduzir a temperatura. Então, o controle, na verdade, é para reduzir a temperatura mesmo. Entendi. Aí, por exemplo, em temperaturas menores que 20 graus, quando você supõe um ar que já está, acho que na temperatura mais frio, digamos assim, o seu sistema, ele aquece ou ele simplesmente não faz nada? Não. Por enquanto, não foi adicionado nenhuma medida para aquecer. Seria mais um monitoramento da temperatura, abaixo de 20 graus Celsius. Porque, mas claro que poderiam ser adicionados outros componentes, de forma que o sistema pudesse ser aquecido. Entendi. É porque, assim, quando fala controle, eu fiquei imaginando em algum momento que você ia falar assim, ah, que eu escolho a temperatura. Então, na realidade, a gente não escolhe a temperatura no seu trabalho. A gente só liga o cooler quando está mais do que 30 graus, é isso? Isso, o controle seria mais na questão das temperaturas mais altas. Entendi. Aí é um controle que a gente chama tipo 1-9, né? Tipo, passou de 30, nós ligamos até ele abaixar dos 30 quando é desligado, é isso? Exatamente. Por isso que, inclusive, uma das sugestões seria adicionar novos comandos na interface para fazer o controle de, por exemplo, definir uma temperatura específica que, ah, eu quero que o meu sistema se mantenha nessa temperatura. Então, seria interessante continuar o trabalho dessa forma. Entendi, e aí você vai estudar alguns tipos de controladores que te possibilitam fazer isso, né? Até para um cooler mesmo dá para você fazer, entendi. Sim, sim. Aí, só uma dúvida aqui. Você tem uma tabelinha que você colocou lá, né, mostrando que, realmente, né, os preços variam bastante de um sensor de qualidade não tão bom para um sensor de qualidade, né, talvez com uma precisão bem maior. Você chegou a comparar a precisão do seu dispositivo com desses equipamentos mais baratos e mais caros? Com, eu fiz uma comparação, principalmente com os, na verdade, foram mais valores médios que eu comparei, mas coloquei a faixa de temperatura para ter uma noção maior da diferença realmente que a qualidade influencia nos preços. Ah, entendi. Então, mas eu não apresentei uma tabela específica quanto a isso. Entendi. É porque eu acho que esse DHT11, se eu não estou enganado, eu acho que ele não tem uma precisão tão boa, assim, acho que é um pouco maior que 1 grau, inclusive. É, aí isso vai, muda bastante o preço de quando você vai comprar, por exemplo, para usar o Arduino mesmo, um sensor que te dá uma precisão de 0,1 grau, por exemplo, que pode ser o caso, né, de alguns daqueles sensores mais caros que você comprou na tabela. Com certeza. Mas, enfim, é só de curiosidade. E tem, inclusive, sensores da própria variação do DHT, que poderiam também ser adicionados, até mesmo atina mais de um sensor, dependendo da aplicação a ser utilizado. Entendi. Bom, parabéns pelo trabalho, os meus questionamentos eram esses, Tiago. Obrigada. Obrigado aí, professor Fabrício. E dando continuidade à nossa sessão, vou chamar o segundo aluno que vai perguntar, que é o Matheus. Matheus está aí na sala? Matheus Delfino. Bom, então, Matheus, não está aí, então, vou passar para o terceiro, né, aqui no meu programa aqui, que é a aluna Isabela. Isabela, está aí na sala? Estou sim, boa tarde. Beleza. Boa tarde, Isabela, com um trabalho, né, com o título de desenvolvimento de algoritmo de controle e monitoramento de um portão de garagem inteligente, usando a plataforma Nordmuk ESP32. Ô, Isabela, quando você quiser apresentar aí, né, colocar essa apresentação, fique à vontade, tá bom? Boa tarde. Primeiramente, eu queria me desculpar também pelo barulho, porque eu não estou em um ambiente muito propício, e perguntar se está dando para me escutar direitinho, se está dando para ver certinho. Para mim, sim, Isabela. Ok. Então, eu vou começar. Boa tarde. Meu nome é Isabela, eu sou aluna do Campo Serra, do curso de Engenharia de Controle e Autonação, e o meu trabalho, o meu projeto é sobre o desenvolvimento de um algoritmo de controle e monitoramento de um portão de garagem inteligente, usando a plataforma NodeMCU ESP32. Como justificativa, eu pesquisei sobre como a internet das coisas vem afetando a nossa vida, e vem se incluindo muito mais, e cada vez mais. Eu trouxe um gráfico, que ele faz uma estimativa da população mundial e da quantidade de dispositivos inteligentes que a gente vai ter até 2025. Nesse gráfico, ele faz um estimativo de 75,44 bilhões de dispositivos inteligentes conectados à internet, até 2025. Enquanto a população mundial fica em torno de 7,99 bilhões de pessoas. É bastante coisa, e ele está em tudo. Eu trouxe alguns exemplos que a gente tem a refe de roupas, a gente tem a refe de... para conectar inúmeros dispositivos, cartão de ônibus também, condomínio é um exemplo daquelas tags de condomínio, também é um bom exemplo. E eu trouxe um dado, para a justificativa, que a gente pensou. Ok, já temos portões que utilizam de radiofrequência para abrir e fechar, e você consegue controlar, inclusive é muito comum. Porém, esse tipo de radiofrequência, ela não é muito segura. Inclusive, eu trouxe um fato que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em 2004, que um sinal de rádio militar estava interferindo no portão de várias casas e estava bloqueando esses portões, porque era uma tecnologia, uma radiofrequência nova que eles estavam testando, e aí as pessoas tiveram essa interferência por estar na mesma frequência do portão. Isso não aconteceria se tivesse um RFID, que é uma tecnologia de radiofrequência de identificação. O intuito do projeto, ele é desenvolver um portão de garagem, que a gente vai controlar e monitorar com... A gente vai controlar com a RFID, pessoalmente, indo lá, colocando a tagzinha, ele abre, ele fecha, e a gente consegue também monitorar e controlar, se quiser, via internet, com um aplicativo de internet no HTML. A gente preferiu usar o HTML, que vai funcionar como um server, então a gente poderia acessar em múltiplas plataformas, e ele ficaria mais simples de ser desenvolvido e de ser utilizado. Desenvolvendo o objetivo de desenvolver isso, a gente também incluiu algumas coisas para evitar esmagamento, por exemplo, então a gente adicionou um sensor laser, um sensor laser anti-esmagamento para se passar alguma coisa na frente, se tiver algum obstáculo, o portão vai parar e vai evitar acidentes. E a gente optou pelo SP32, que ele é similar ao Arduino, por motivos que ele já vem com a biblioteca internet nativa nele, tanto a internet quanto a Bluetooth, se a gente quisesse usar a Bluetooth, a gente preferiu usar a internet. Como base que a gente estava estudando a internet das coisas, então a gente foi por esse caminho. A gente vai utilizar para abrir a tecnologia de RFID, que é a identificação por radiofrequência, que os moradores vão ter acesso a cestags tipo condomínio mesmo, as tagzinhas de condomínio que estão cadastradas no sistema, e a pessoa pode abrir e fechar o portão dela. A gente visou um projeto que fosse de baixo custo. O SP32 tem um custo médio de R$ 50,00 no mercado e ele tem muitas funcionalidades. Ele é multifuncional e tem muitas bibliotecas nativas muito boas e pode ser programado com a ideia do Arduino, igual. Os materiais principais que a gente usou foi o módulo, o módulo de MCOSP32, o módulo laser e receptor para servir de sensor de desmagamento, o módulo de driver, o motor de passo NEMA para pequena escala, o leitor e cartão Teg RFID, uma fonte externa de 12 volts, LED e buzzer, além de jumps, resistores, coisinhas menores que não são os sistemas principais. A nossa ideia de como ficariam as ligações, a direita dá para ver como que a gente pensou em ligar os componentes no SP32 e, na esquerda, como a gente pensou na localização para entrar e sair da garagem. Aqui tem alguns dos circuitos que foram desenvolvidos ao longo do projeto, desde o mais simples, que foi a programação inicial com LED, piscar, acender, apagar, até os mais elaborados, que aqui a gente conseguiu do emissor e receptor laser, do leitor RFID, controle do motor. A nossa, concluindo o projeto, a gente conseguiu perceber que é possível fazer um projeto controlando o motor de pequena escala, foi tudo feito pensando em pequena escala, para que a gente pudesse mostrar depois. Então, foi tudo feito em pequena escala. A gente... É possível fazer em pequena escala de forma simples, tem muita informação na internet, os componentes, os componentes não são difíceis de mexer, são tranquilos. Claro que exige você ler, você estudar sobre o componente que você está usando, para você não queimar alguma coisa, se machucar, porque a gente usa uma fonte de 12 volts, então é importante ter o cuidado e o conhecimento. Mas que é possível fazer de baixo custo, porque esse tipo de controle já existe, porém, com um custo muito maior, que são empresas grandes que produzem e fabricam. Então, o intuito foi que a gente conseguisse fazer de uma forma simples e de baixo custo para que uma pessoa que entenda o assunto, queira, ou alunos mesmo, para testar e ir aprendendo. Também estávamos desenvolvendo o servidor web de HTML, porém, tivemos alguns percalços no caminho e a gente acabou não conseguindo terminar de desenvolver ele. A gente controlaria, verificaria se o portão está aberto, se está fechado. Tudo via HTML, via o browser normal, você cola o link e consegue acessar pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu notebook, tablet. E a gente está sendo desenvolvido, se eu não me engano, já está pronta a casa. Na época que eu fiz o slide, ela ainda estava sendo desenvolvida. Ela está sendo construída uma casa de acrílico para servir de protótipo, para serem aplicados esses conceitos e esse circuito dentro dela para fins educativos no Campo Serra. E eu queria agradecer ao IFES e ao meu orientador pelo apoio e pela oportunidade. E também a professora Rosalene, que foi ela quem conseguiu os materiais e conseguiu disponibilizar os materiais para que o projeto acontecesse. Finalizou, né, Isabela? Parabéns pela apresentação, Isabela. Então, a oportunidade, eu passo a palavra para o professor Fabrício, o nosso valiador. Fabrício. Obrigado, Tiago. Parabéns, Isabela, pela apresentação. Parabéns aos professores envolvidos também. Assim como no trabalho da Ana, acabei esquecendo de dar os parabéns ao professor, ou professora, não me lembro agora, envolvido no trabalho. Faço aqui a minha correção, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Desculpa. Achei que eu estava falando com o microfone fechado, ok? Bom, vou só fazer aqui algumas dúvidas mesmo. Eu dei uma cortadinha na minha internet aqui no finalzinho. Eu não consegui entender. Você conseguiu desenvolver o HTML para acionar o motor, ou, Isabela? Não, eu comecei a desenvolver, só que eu não consegui terminar em tempo hábil. Então, não deu para terminar essa parte, mas eu consegui o básico de acender, desligar e controlar. Mas, o controle do motor em si, eu não consegui. Ah, você colocou a sua ESP para trabalhar como se fosse um servidor, naquele exemplo, e aí você se conecta nela e o HTML está dentro dela, é isso? Isso. Ah, entendi. Então, na verdade, você fez testes, todos os testes que você mostrou ficaram apenas no simulador. Você chegou a fazer algum teste físico? Não, todos os circuitos, eles foram testados, né? A cada passo que ia acontecendo, eles iam sendo testados físicos e no simulador, que a professora conseguiu disponibilizar os materiais para mim físicos, então, eu consegui todos os materiais e testar todos eles, então, o motor, a gente conseguiu fazer ele rodar, consegui testar o RFID, o laser, tudo certinho. Ah, entendi. Então, assim, resumindo, está tudo funcionando, a única coisa que ficou mesmo faltando foi a conexão, foi o acionamento via Wi-Fi, digamos assim. É, foi, foi, o que faltou mesmo foi o servidor funcionar como monitorar, para monitorar e controlar o portão, o motor. Entendi. Aí, tudo isso que vocês fizeram vai ficar lá na maquete, então, vai ter uma cremalheira com motor na maquete. Isso, inclusive, tem, esse projeto, ele é uma parte de um projeto maior da professora Rosilene, que vão ter várias partes nessa casa, então, vai ter o controle de segurança, vai ter o controle das janelas, alguma coisa assim, que são outros projetos que eu não, que eu não estou... Entendi. Por curiosidade, qual que é o tamanho? Você tem ideia do tamanho dessa planta, dessa maquete? Eu não cheguei a ver a planta toda, então, eu não tenho muita noção para te informar. Ah, legal. Fiquei mais curioso mesmo, porque me interessa muito o assunto, e, assim, pelo tamanho do motor que eu vi que você está usando ali, eu acredito que deve ser uma maquete, um tamanho bem legal, assim, né? É isso, o meu orientador, ele me passou aqui, que ela é de um metro e meio para um metro e meio. Ah, é grande. Poxa, legal. E ela vai ficar disponível lá no campus da Serra, então, né? Isso. Bom, tá bom, as minhas perguntas eram apenas essas, Tiago. Obrigado, Isabela. Parabéns novamente. Muito obrigada. Parabéns novamente, Isabela. Também, valeu, Fabrício. Com certeza, as suas sugestões vão ser ajudados para os alunos. E dando continuidade ao nosso programa, o próximo aluno é o aluno Guilherme, né? Que vai apresentar um trabalho com título Construção de um CNC Utilizando o Arduino. Guilherme? Boa tarde, ele está me ouvindo? Boa tarde. Estamos sim. Se quiser, pode colocar sua apresentação na tela. Está em tela cheia? Boa tarde. A apresentação está em tela cheia? Está sim, Guilherme. Está sim, está sim. Você pode me dizer quando for começar o cronômetro? Pode, pode inicializar. Ah, ok. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Guilherme Santos Cusual. Nessa apresentação, eu irei abordar o tema, a construção do plano de trabalho à construção de uma CNC Utilizando o Arduino. Eu fui orientado pelo professor Igor Henrique Belotti Pizeta, do Campo Seracruz. Bom, as máquinas de comando numérico computadorizados, elas são máquinas que possuem o objetivo de transformar uma peça desenvolvida de forma computacional em objeto real. Como, por exemplo, a CNC Industrial da Imagem, que também é conhecida como centro de usinagem, é o modelo, exatamente desse da imagem, é um modelo bastante tecnológico, bastante complexo. Nesse tipo de modelo, ele pode trabalhar em até cinco eixos de forma simultânea e é utilizado, basicamente, em uma indústria de ponta para a produção de peças usinadas. Bom, a partir da introdução no mercado das CNC, pode-se aumentar ou obter uma alta velocidade no processo produtivo, a partir de um avanço tecnológico e também uma grande precisão no momento da usinagem. E também um dos grandes objetivos da CNC é a usinagem de peças tridimensionais de geometria complexa e isso também, principalmente, metais. Um no contraponto à impressora 3D, a impressora normalmente trabalha com polímeros e já a CNC normalmente é destinada a metais ou materiais como a madeira e também polímeros, mais esses materiais. Bom, o objetivo principal do plano de trabalho foi desenvolver a parte estrutural de uma CNC de três eixos, utilizando materiais de baixo custo e acesso livre, que fosse capazes de cortar madeira, polímeros e metais. Bom, ao longo da pesquisa, para a seleção dos materiais de sua estrutura, os materiais de tipo open builds, como o perfil 20x40 do tipo V-slot, foram os componentes ideais para o projeto, por associarem uma levada e rigidez estrutural, serem leves e de baixo custo. Entretanto, para a montagem completa da CNC, houve necessidade do desenvolvimento de placas planas. Essas placas foram desenvolvidas no software Fusion 360 e foram destinadas posteriormente para o corte a laser. O corte a laser veio como uma opção devido ao fechamento do campus e sendo impossível fazer qualquer tipo de trabalho, então houve a necessidade de contratar uma empresa externa para a confecção dessas peças. E sendo também um contraponto à usinagem de CNC, o corte a laser é bem mais barato. Mas não só, existem outros elementos na estrutura da CNC, como rolamentos, fuso de esferas, até mesmo espaçadores. Então, utilizou-se também da impressão 3D para a confecção desses componentes, como por exemplo, o acoplador da imagem à extrema direita da tela. Esse acoplador é utilizado no fuso de esferas e também a impressão 3D tornou-se uma ferramenta importante para a confecção dessas peças que poderiam ser, claro, metálicas, apresentando maior resistência mecânica, maior rigidez. Porém, haveria um elevado custo de produção e assim pôde-se baratear mais o projeto. Bom, ainda continuando para entender melhor o uso da impressão 3D, vemos nessa imagem esquerda, nessa primeira imagem, o acoplador fixado junto à porca do fuso de esferas e também a chapa de aço ao fundo. Deste modo, a partir do movimento do fuso de esferas rotativo do motor de passo, a partir desse movimento rotativo, haverá um movimento linear da porca e, consequentemente, esse movimento será transmitido por esse acoplador impresso em 3D. Entretanto, o acoplador é de polímero e é um material que, claro, ele não é tão resistente quanto um metal. Então, para que ocorra um baixo atrito e um melhor movimento, houve a necessidade do uso das guias lineares com blocos de deslizamento que pode ser visualizada na imagem ao centro. Essas guias lineares são elementos extremamente importantes para a parte estrutural dessa máquina, pois elas permitem que ocorra um movimento com o mínimo atrito possível. Dentro desses blocos, existem cadeias de esferas circundantes no seu bloco, que a partir do movimento do eixo, ele vai deslizar, essas esferas vão deslizar ao longo da guia e, assim, além desse deslizamento, ele também suporta elevadas cargas mecânicas, como, por exemplo, cargas estáticas e dinâmicas, até o próprio peso da máquina. Então, para se ter ideia, mais ou menos, um bloco desse suporta, de acordo com o fabricante, a Hiwin Mectual Brasil, cargas de mais ou menos 5 kN nos diferentes eixos tridimensionais. E, por fim, na parte virtual da máquina, foi possível obter o aspecto final, a partir da montagem completa da máquina, o software Fusion 360. Bom, a partir da abertura em agosto do campus, foi possível ajustar os componentes das peças que foram destinadas ao corte a laser, para que se eles ajustassem o projeto. As peças, como chapas de aço, elas normalmente são vendidas em polegadas e de forma padronizadas. Então, houve a necessidade de faceamento delas na fresa de topo do campus, para que elas pudessem se ajustar às condições requeridas do projeto. Também, como foi realizado o corte a laser para a confecção dos pré-furos das peças, o corte a laser acaba derretendo parte desse material. Então, ele não garante que dentro do furo exista um cilindro homogêneo. Então, ele ocorre normalmente a presença de sucos internos e também não garante a perpendicularidade, porém garante a centricidade do furo. Então, como forma posterior, foi realizada a furação com uma broca de diâmetro maior no diâmetro ideal a ser destinado. Também foi realizado o escareamento dos furos. Deste modo, os furos podem assentar dentro da chapa de aço, a fim de que não ocorra o cisalhamento desses furos a partir do movimento dos eixos do motor. E, na parte final, as peças foram limpadas com querosene e foram pintadas com spray como acabamento final. Bom, para concluirmos, a utilização de componentes OpenBuilds tornaram-se esse projeto extremamente barato, eles proporcionam uma liberdade construtiva, eles permitem a fixação de elementos planos neles e tornam elementos importantes na parte estrutural da máquina. A associação do aço junto ao alumínio como parte estrutural permite também que essa máquina tenha uma elevada resistência mecânica quanto a movimentos de torção e flexão e são elementos importantes para obter uma estrutura rígida. Eu agradeço ao CNPq pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. E aí segue algumas fotos do experimento final, sendo a montagem parcial da máquina, no fim, devido aos prazos e a pandemia do coronavírus e ao curto tempo de abertura do campus, não foi possível montá-la completamente. No mais, é isso. Agradeço a todos. Parabéns pela apresentação aí, o Guilherme, e o seu orientador também, o Igor, né? Um abraço aí pra ele. Beleza. Valeu, agradeço. Obrigado. Agora eu passo a palavra aí pro professor Fabrício aí, né, pro nosso avaliador. Fabrício. Opa, obrigado, Tiago. Parabéns, Guilherme, pela apresentação, pelo trabalho também. Também mando um abraço aí pro Igor também, a colega que viu. Ah, que isso. Bom, acho que até você já respondeu no seu último slide quando você colocou as fotos, eu ia perguntar se você tinha conseguido fazer algum teste. Acredito que ainda não, né? É, ainda não. O campus da Cruz, ele teve o retorno na última quinta-feira, né, para aulas, para as aulas. E devido também ao fato de que no momento de você estar construindo a máquina, usinando algumas peças, existe a necessidade de alguns ajustes das próprias peças 3D, né, e parte dessas peças 3D são responsáveis por sustentar algumas outras componentes. Então, é uma cadeia de eventos que tem que acontecer pra que eu tenha a máquina completa, né? Entendi. Então... Não, não... Ok. Desculpa, pode falar, Guilherme. Não, não. É isso mesmo. Aí é preciso da cadeia, né, desses eventos pra que se obtenha a máquina completa e estimo que no final, segunda quinzena de dezembro, ela já seja completamente montada. Ah, isso que eu te pergunto. Você continua no trabalho então, Guilherme? Sim, também foi submetido um novo projeto, né, pra otimização dessa máquina pra uso laboratorial dela. Entendi. Ela ainda vai ser... É mecânica, né? É, eu faço engenharia mecânica. Ah, então foi você mesmo que usinou as peças depois que... Sim, sim, com acesso em agosto, né, do campus. Claro que houve ainda um prazo pra... porque o campus ainda não tinha alguns insumos como escariador no ângulo do padrão métrico, enfim, brocas, e ainda tive que comprar. E aí sim, aí eu e um outro colega, o Rafael, que faz parte do projeto, está até apresentando em outra sala a parte elétrica do projeto, né, e aí nós usinamos essas peças, realizamos ajustes, né, as peças foram usinadas, cortadas a laser, né, e ainda assim houve necessidade de alguns ajustes adicionais. Ah, você já até respondeu a minha outra pergunta, que eu ia perguntar sobre os motores e os sensores, então na verdade foi dividido em dois trabalhos, né? Isso, é... Você ficou só com a parte mecânica, né? Isso, é, o meu plano de trabalho foi dividido pra parte estrutural, né, a parte construtiva da CNC, e aí o Rafael, o Rafael Silva, ele ficou com a parte elétrica da máquina, né? E também, por mais que seja no nome Arduino, né, do projeto, na verdade também mudamos isso, né, utilizamos a placa RNR Ecomotion, né, essa placa, ela... Ela foi desenvolvida justamente pra ser usada uma CNC, né, o Arduino é um... não que o Arduino seja ruim, mas ele é primitivo, né, então melhor utilizar-se um componente que seja destinado justamente pra uma CNC, por ter muito mais funcionalidades, né, disponíveis e um único só componente. Entendi. É, deixa eu dar uma olhada aqui... Ah, vocês se basearam em algum projeto pra, assim... Sim, é, existem diversas... Tem de dimensões e tal? Sim, sim, existem diversas CNCs já desenvolvidas, né, por diversas pessoas, então, é, parte dessa CNC foi, sim, baseada em alguns projetos, assim, é, tanto que ocorre, né, na verdade é como se fosse um Frankenstein, né, é uma mistura de vários projetos em um só, né, baseado em vários projetos em um só. De mecânico, assim, você consegue meleger mais ou menos o que ficou faltando, ou se tá faltando alguma coisa ainda? Bom, falta no momento a impressão de algumas peças 3D, mas de mecânica ainda não, não falta, já tá tudo completo, o que falta é a montagem mesmo e precisa, na verdade, pra conectar essas partes, precisa desses elementos da impressão 3D. Entendi. Aí de equipamentos daí já tinha tudo no campus ou precisou de comprar alguma coisa? Não, a maioria, todos os equipamentos praticamente foram comprados, né, e a maioria importados da China mesmo, né, 90%. Mas aí com o recurso de vocês ou... É, com o recurso nosso e até mesmo do professor Igor, né, do orientador Igor. Bom, legal. Muito legal o trabalho e depois vai ter uma utilidade muito grande pro campus, né, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Valeu, obrigado. Valeu, Tiago, obrigado. Obrigado aí, Fabrício. Parabéns, Guilherme. Eu até, vocês disseram, eu até estou ansioso pra ver o resultado final, né, desse projeto aí, né, que também tem certa interesse aqui no nosso campus São Mateus, pra uma CNC. Bom, dando continuidade, né, o próximo aluno é o aluno Daniel, que tá na sala aí, com o título Ensino de Programação nas Escolas. Daniel? Oi. Você pode colocar a sua apresentação aí na tela, né, compartilhar? Eu posso falar rapidinho, Tiago? Pode, pode, pode. Pode falar, Fabrício. Naquele formulário de avaliação, eu não encontrei o nome do Guilherme. Do Guilherme? Eu encontrei, eu encontrei o Guilherme de Souza Ferreira. Eu vou passar isso agora pro coordenador, que é o Rodrigo, né, opa. Você pode dar uma olhada pra gente? Sim, sim, vou mandar agora o recado pra ele. Pode ser, Fabrício. Enquanto tiver a apresentação do Daniel, eu já providencie os aí, tá bem? Tá ótimo, valeu, obrigado, Tiago. Beleza. Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem ver minha tela? Sim, sim. É, quer dizer... Sim, a tela ainda não. Ah, agora sim. Agora. Pronto, posso... Beleza. Pode, pode sim. Boa tarde, então. Meu nome é Daniel Ribeiro Candê. Eu sou aqui do campus... do IFES, né, campus Linhares. Vem falar um pouco do meu projeto, que é Ensino de Programação nas Escolas, que foi um projeto bastante proveitoso, né, logo de início, e foi bastante interessante participar dele, e eu venho aqui expor um pouco do que nós fizemos, né. Bom, primeiramente, eu queria falar, né, o que me motiva a ter feito esse projeto, ter participado desse projeto. Bom, primeiramente, né, ensinar e aprender. Basicamente, a vida toda a gente tem que ser assim, a gente vai continuar ensinando e aprendendo diariamente, e isso com certeza é o principal motivo, né. E logo depois, né, como o nosso projeto foca bastante na programação, a gente pode... Eu acho que a maioria que tá aqui, ou todo mundo concorda, né, que a programação, ela... Ela melhora o pensamento crítico, articula melhor as ideias, melhora o raciocínio. E porque, querendo ou não, você consegue desenvolver melhor suas ideias, né. E também porque insere as pessoas no mundo da tecnologia, principalmente se essa pessoa, ela vem de fora, ela nunca teve um contato muito grande com isso, né. E também porque a programação é o futuro. Basicamente é isso. Bom, de início, a nossa proposta foi o seguinte, né. Nós queríamos ensinar, pegar a comunidade externa UIFS do campus aqui de Linhares, e ensinar pra eles, dar uma ideia básica, primeiramente, né, do que seria a programação e do que a gente poderia fazer com ela. Através de projetos práticos, fáceis, didáticos, intuitivos, né. E com isso, né, juntamente com essas aulas, a gente ia desenvolver uma apostila, um certo tipo de material. E também a gente, nós iríamos começar com a linguagem de programação em blocos, que seria, no caso, o Scratch. Que seria uma linguagem mais fácil, digamos assim, né. Principalmente pra quem nunca teve contato com esse tipo de coisa, de tecnologia. Porém, né, como todo mundo sabe, veio a pandemia, o vídeo de 19, acabou que não deu pra gente tirar isso do papel, né. Ensinar mesmo, ter aula presencial, ensinar. E acabou que não teve como. Então, a gente resolveu focar todos os nossos esforços, né, na parte da preparação do material didático. Pra quando, aí sim, né, quando a pandemia acabar, quando tudo voltar ao normal, a gente conseguir colocar isso em prática e, aí sim, conseguir reunir toda a comunidade externa pra ensinar esse tipo de... Essa nossa programação, essa nossa proposta, né. Então, a gente resolveu fazer todo o material didático, a gente desenvolveu uma apostila no LaTeX. Aqui é a capa dela, só pra ter uma noção. E ela, basicamente, é dividida em seis capítulos. Onde, no primeiro, né, a gente contextualiza o que seria a lógica de programação, fala, basicamente dá uma ideia geral de tudo. No segundo, a gente já começa a falar sobre o Scratch, sobre o que seria, começa a parte inicial da programação em si, da programação em blocos. No terceiro capítulo, a gente já começa indo pra variáveis, criação de variáveis. E no quarto e no quinto capítulo, a gente começa a falar sobre estruturas de decisão e de repetição. Que aí sim, né, seriam as partes mais, digamos assim, importantes, né. E no projeto seis, e no capítulo seis, desculpa, a gente desenvolve... Nós estamos desenvolvendo uns projetos com o Arduino. Aqui a gente pode ver como seria essa apostila. À esquerda, a gente vê como seria, né, essa imagem aqui do capítulo dois. A gente já começa falando o que é o Scratch, como usar, o que é cada elemento na tela. No final de cada capítulo, também, a gente tem uma lista de exercícios. E também, né, a gente desenvolveu ao longo desses capítulos um projeto prático e fácil, né, que seria a implementação de uma calculadora. Então, no capítulo dois, a gente começa, basicamente, uma calculadora normal, né, que seria tudo manual, digamos assim, né, na parte dos valores que você quer, você tem que ir lá e colocar na mão mesmo o que seria, né, mudar cada itemzinho verde desse daqui, né, para aí sim conseguir rodar e ter os resultados. No capítulo três, a gente já começa com variáveis, então a gente pergunta qual seria o valor do primeiro número, o valor do segundo número, e aí já começa a ganhar mais forma à calculadora. No capítulo quatro, a gente vai para a estrutura de decisão, que aí a gente implementa um outro tipo de variável, né, que seria o operador. Então, vamos supor que a pessoa deseja realizar uma divisão, ela não precisa fazer igual aqui no... não precisa fazer como estava anteriormente, né, que ela teria que esperar tudo isso daqui passar, digamos, o resultado da soma, o resultado da subtração, para aí sim fazer a divisão, a multiplicação. Aqui não, aqui ela só escolhe o que quer, o operador que quer, e ele já faz diretamente. E no final, no capítulo cinco, a gente terminou a calculadora e com estrutura de repetição, né, que aí sim seria o looping, ela só pararia mesmo quando o programa fosse estopado. E foi isso, basicamente foi isso. Aqui tem um... mostra, né, um pouco como seria o uso da calculadora. À esquerda a gente vê o resultado de soma, à direita a gente vê o resultado de uma divisão por zero, porque não tem como acontecer, né, o denominador não pode ser zero. E a sequência do projeto, né. Bom, como eu disse, a gente espera que nós possamos trabalhar com a comunidade externa, a UIFES, e continuar desenvolvendo nossa pochila, né, com projetos mais práticos e complementares, né, e a gente também está desenvolvendo um kit Arduino, um kit didático usando o Arduino. Aqui seria algumas imagens dele, né, ainda está só no protótipo, mas a gente já imagina que... a gente já imagina tirar do papel essa ideia e conseguir desenvolver ele. E aí, no caso, vai contar com teclado, display, LEDs, motor. E aqui a gente pode ver, né, visão lateral, aqui a visão do topo, né, aqui a visão traseira, o Arduino aqui dentro dele, controlando todos esses aparatos aí, visão interna, como seria mais ou menos, tem os fios, né, claro. E é isso. Obrigado, eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao professor Vinícius, ao professor Luiz Sanegueti, e é isso. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação aí, Daniel. Essa temática aí de programação, ensino de programação, eu acho que é muito válida, né, principalmente o Ipsos tomar essa frente, né, de começar a incentivar mais, até na questão de confecção desses kits aí, né, que, na minha opinião, programação já deveria estar sendo implementada aí nas aulas de ensino até fundamental, né. Agora eu passo a palavra para o Fabrício. O Fabrício, só, eu conversei agora o coordenador, ele pediu só para você fazer uma anotação, a questão diz aí, que a questão da avaliação, que a Márcia vai entrar em contato, posteriormente, com você, por e-mail, que você vai realizar a avaliação do aluno Guilherme, tá bom? Aconteceu o mesmo agora com o Daniel também, não consegui encontrar ele na lista aqui, com o Daniel Ribeiro. É só que, por exemplo, o nome, o título tá correto? Que é ensino de programação nas escolas, é outro. Você tá falando comigo? Eu não sei, eu não sei. O título que tá, o Daniel tem título do trabalho? Aí eu não. Não, não tem. A planilha que eu respondo aqui, eu coloco o meu nome, e aí aparece aqui, nome do estudante. E aí tem uma lista suspensa com alguns nomes para eu escolher. aí, assim, da Ana e do Guilherme, e mais alguém que apresentou, a Isabela, acho, aparecia aqui na lista. Já o Daniel, e o anterior ao Daniel, que agora até eu anotei... O Guilherme? Ah, o Guilherme, isso aí. É, não, a Ana e a Isabela estavam na lista, isso aí mesmo. E o Guilherme e o Daniel não estavam na lista. Beleza. Tranquilo. Vou anotar aqui, eu vou passar para a comissão, tá bom? Tá bom, obrigado. Fica à vontade agora, né? Palavra sua, hein? Você vai. Faço as suas palavras também, acho muito legal a ideia do kit educacional para ensinar programação, igual você começou, você mesmo começou falando, Daniel. é tão importante quanto a matemática hoje, digamos assim, né? A gente tem esse conhecimento desde o ensino médio, porque já está na vida de todo mundo, né? Parabéns, então, para você, para os professores envolvidos também. O Vinícius eu não conheço, mas como eu trabalhei antes do Guarapari no campus de Linhares, o Soneguete eu conheço bastante. Um abraço para ele. Fiz aqui algumas anotações só para eu tentar entender melhor, mas eu acho que algumas coisas você já acabou me respondendo. A primeira anotação que eu fiz aqui, aquelas horas que você colocou de curso, quando você estava colocando lá os tópicos da sua apostila, eu somei aqui rapidinho, deu 20 horas, se eu não me engano, no curso. É isso mesmo, né? Mais ou menos? É, na verdade, né? Seria uma estimativa. Isso, aí... Pode explicar. Não, o que seria, caso não tivesse vindo a pandemia, nós teríamos dois momentos síncronos com a comunidade, né? Que aí sim seriam mais horas. Só que, no caso, aquela é uma estimativa para a apostila, entendeu? Ah, então, isso que eu ia te perguntar. Essa estimativa de horas ali é para o aluno estudar a apostila ou é já considerando alguma aplicação prática em laboratório de informática, por exemplo? Não, também. Mas aí, caso a gente tenha as aulas presenciais, nós vamos conseguir desenvolver outras coisas, entendeu? A gente vai ficar mais tempo com esses alunos. Ah, entendi. Esse curso vai aumentar ainda em termos de carga horária, né? É, porque também vai ter o kit Arduino e tudo, né? Entendi. Aí, uma pergunta, você continua no projeto então, Daniel? Vocês renovaram? Continuo. Ah, isso, isso, isso. A ideia que eu vi lá é que vocês vão programar sempre em Scratch, não é isso? Ou vocês vão migrar para uma programação procedural em algum momento? Não, não. A gente vai continuar sempre no Scratch e depois a gente vai... A gente vai ir para o... para o kit Arduino, usar a linguagem de bloco também no Arduino, usando o Tinkercat. Ah, então, era isso que eu ia te perguntar. Aí, quando for para o Arduino, vai continuar no Scratch? Então, vocês já escolheram, né? Vai ser o Tinkercat para poder fazer a programação dele. Ok. Uma dúvida, tem alguma versão instalável ou esse Tinkercat a gente sempre acessa pelo navegador? O Tinkercat eu não sei te dizer, porque a gente sempre usou ele online. já o Scratch, ele tem a versão browser, né? E a opção para o Windows. Entendi. Aí, esse kit que vocês já modelaram, você sabe se já tem esses equipamentos lá no campo para vocês poderem trabalhar ou se isso vai ter que ser adquirido ainda? Então, a princípio tem, só que acreditamos que a gente não vai conseguir fazer, utilizar tudo, porque não vai ser só um kit, Seriam alguns. Então, algumas coisas a gente até tem, seriam os componentes mais básicos, né? aí a questão da placa eu não sei te dizer. Caso o IFES vá ceder ou a gente vai precisar comprar. A placa que você diz, a placa, o Arduino ou a placa da carcaça? Não, não, o Arduino. Entendi. Eram essas as minhas perguntas. Obrigado, Daniel, obrigado, Tiago. E parabéns novamente pelo trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, eu, professor Fabrício e o Daniel. E dando continuidade à nossa apresentação, vou passar a palavra para as alunas Érica e Manoel, que vão apresentar o trabalho com o título Meninas na Robótica. Ei, boa tarde. Boa tarde. Eu vou, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Um momento. Enquanto isso, o Fabrício, eu conheci para a conversa da organização, esse trabalho da Érica, bem como o trabalho anterior, do Daniel, não precisa, não precisa ter o formulário de avaliação, porque são trabalhos de extensão, não só de pesquisa, são alunos de extensão. Então, realmente, não precisaria, tá bom? Ah, ok, mas é o da Érica e mais qual? Os anteriores também? Da Érica e do Daniel. Realmente, o do Guilherme tá com problema. O Guilherme é problema, Você vai possivelmente precisar de avaliar. Já o Daniel e a Érica, não. Beleza, obrigado, Thiago. Preciso o formulário, preencheu o formulário. É, não, ok, não, perfeito. Obrigado, Então, boa tarde novamente a todos. Meu nome é Érica, eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação no Ives Campus Linhares. Boa tarde, meu nome é Manoel Brinavé da Costa, eu sou aluna no terceiro ano no Ensino Médio e faço curso Integrado de Automação Industrial. Tá dando pra ouvir tudo certinho? Tá sim. Show. Bom, ela começou falando sobre o objetivo principal do projeto que é capacitar as professoras e alunos das redes públicas agenciais no Espírito Santo para o uso da robótica ligada à educação, incentivando também a seguir a carreira na área da ciência e tecnologia pelo campo feminino. A metodologia utilizada funciona da seguinte forma, um grupo de professores do campus faz a seleção de alunas estudantes, no caso, da área de engenharia no instituto e esses dois grupos são considerados a equipe interna. Essa equipe interna, ela vai receber o material de estudo e ferramentas para conseguir passar essas informações de robótica para as professoras e para as alunas que são chamadas de equipe parceira. Geralmente, essas alunas são selecionadas a critério da professora. Para ensinar pessoas meninas do ensino fundamental e médio. aí, as etapas do projeto seria a capacitação de professoras que é feita com as alunas do Instituto Federal. Geralmente, as alunas e as professoras vão servir também de monitoras para essas equipes e aí, depois que é feito o ensino de robótica para essas alunas, elas podem participar de eventos e oficinas e oficinas também compartilhando essa informação para a comunidade. Mas, como podem ver, esse projeto geralmente é feito de forma presencial, porque aí, para você ensinar como monta o Lego, no caso, a parte física e a parte de programação, ela deveria ser presencial, mas com a situação da pandemia, a gente sabe que algumas coisas tiveram que mudar. por isso, a gente teve que fazer uma, a gente teve que ter uma visão diferente para resolver, para continuar o projeto. Bom, então, como foi citada, a pandemia, ela prejudicou um pouco a abordagem presencial. Então, a gente confeccionou essa coxila que será utilizada nos próximos cursos ofertados. Ela será utilizada também como material oficial. E a gente pegou várias referências de materiais, várias tradições, exemplificações, tudo de maneira didática para poder exemplificar corretamente como que funciona a montagem e o desenvolvimento das lógicas. Então, no capítulo 1 da coxila, a gente vai contar com os componentes físicos do bloco, dos blocos, da caixa do Lego Mindstorm. Já no capítulo 2, a gente vai apresentar a lógica de programação. Inicialmente, em blocos, para a aluna ter uma noção de como que funciona e o desenvolvimento da lógica, mas depois a gente também vai apresentar a Small Basic, que é uma linguagem mais elaborada para produzir montagens mais organizadas e mais desenvolvidas. Já no capítulo 3, a gente tem uma junção dessa parte da montagem com a extensão EV3, que é a programação utilizada para poder confeccionar os probores e fazer funcionar corretamente. também com essa situação da pandemia, uma outra forma que a gente conseguiu dar continuidade ao projeto foi criando um portfólio. Esse portfólio, ele serve tanto para apresentar o projeto a escolas que podem participar, escolas de ensino fundamental e médio, tanto quanto ampliação do projeto em outros institutos federais. A gente tinha a intenção de ampliar, no caso, para Alfredo Chaves, Antieta e Guarapari. Vocês podem ver aí no mapinha que a gente colocou também Linhares, só que ele já está implantado em Linhares e a gente pretende dar continuidade em outros anos. Essa situação das outras cidades depende de fomento, então, talvez, no futuro próximo, a gente consiga ampliar não só para esse, mas para outras cidades. e como a gente disse, quando a gente recebe um conhecimento e a gente quer passar para outra pessoa, a gente também não quer que passe só para os alunos de ensino fundamental e médio para incentivá-las a darem continuidade nessa área de exatas. Então, assim, elas podem apresentar isso para a comunidade e, sendo assim, a gente tem a Olimpíada Brasileira de Robótica que as meninas participam, no caso, já foram, as meninas do último projeto já participaram, tanto que o nosso o nome é Projeto Meninas na Robótica 2, porque as meninas já aprenderam e já participaram desses eventos e, esse ano, a nossa intenção, se não tivesse ocorrido a pandemia, seria preparar um campeonato de robótica, que está até aqui na lateral, na imagem, a gente tinha feito tipo uma apresentaçãozinha e a gente iniciar a divulgação, mas, infelizmente, não foi possível neste momento e a gente espera poder fazer isso quando normalizarem a situação da pandemia. Aí, nossas referências, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Parabéns aí, né, para a Erika e Manoel, essa temática, como a temática da programação é uma temática muito importante, né, eu acho que vocês estão na diretriz que é a questão de propagar isso aí, esse conhecimento de robótica para esses ensino médio e fundamental. Parabéns pela apresentação também e agora eu passo a palavra para o professor Fabrício, né, Fabrício. Obrigado, Tiago. Parabéns também para a Erika, para a Emanuele, para todos os professores, ou acredito, professoras envolvidas no trabalho. Foi a professora Netaliane e o professor Sonargetti. Ah, e o professor Sonargetti, muito legal. Eu, quando eu saí do campus de Linares, esse trabalho, acho que ele estava para começar, é um trabalho que já tem alguns anos, na verdade, não é isso, Érika? Começou em 2019, aí o primeiro ano completou em 2019 e ia iniciar em 2020, mas em 2020 iniciou a pandemia também, em março, né? Então, não teve como dar prosseguimento presencial. Sim, mas fico muito feliz em saber que o trabalho continua e que vocês estão conduzindo ele muito bem, pelo visto aí, pelo que vocês apresentaram, já tem material didático sendo produzido e muito legal, né? Acho que faz muita diferença para a comunidade de vocês e pelo visto aí, como vocês querem ampliar, vai fazer também para diversas outras, né? Isso. Então, assim, todo o material que vocês, não vou falar, utilizam, porque vocês ainda vão ofertar uma turma, né? Por conta do afastamento, mas todo o material já é desenvolvido por vocês ou ainda tem alguma coisa que vocês vão utilizar que é de fabricante? No caso, você diz material físico ou você fala da apostila? É, não, assim, tipo montagens, tipos de robôs, vocês já conseguiram, tiveram tempo de fazer algo desse tipo? O ano anterior, eles conseguiram mexer com o Leg Mindstorm, com o kit completo, o Winif's tem disponível e esse ano a gente não teve acesso por conta da pandemia, a gente voltou a ter aula recentemente, então eu não tive acesso a esse material ainda. O que a gente fez da apostila foi a gente foi coletando diversas informações que as meninas já usaram no ano passado e a gente juntou porque aí facilita, ao invés de ter vários pequenos materiais, ter um material grande só e bem completo. Entendi. E, te fazer uma pergunta, como é que funciona a seleção de escolas para participar do projeto? A seleção de escola é feita pelos professores, então, geralmente eles entram em contato com aquele portfólio que a gente montou esse ano, no ano passado a Nataliana entrava em contato com algumas escolas públicas, no caso de ensino fundamental e médio aqui de Linhares, e depois ela fazia a seleção dos professores que tinham interesse e esses professores fazem a seleção das alunas que querem participar, mas esse ano a gente não teve como fazer, não teve como fazer essa seleção, mas geralmente fica a cargo da professora responsável. Entendi. Em termos de capacidade, você sabe mais ou menos qual que é a capacidade, quantas escolas vocês conseguiriam treinar simultaneamente, digamos assim? No ano passado, a gente treinou, foram 15 grupos de alunas, cada uma tinha uma professora e cada grupo de professoras tinha algumas monitoras. Eu acredito que no ano passado foram cinco monitoras, eu não tenho certeza, mas eu acho que foram em torno de cinco monitoras, então elas ficam responsáveis por três professoras, essas três professoras ficam responsáveis por em torno de grupos de alunas, no caso de cinco alunas, né? É bastante gente. É, então são cinco, aí cada um desses cinco tem três professoras e cada professora cinco alunos? Isso, são cinco estudantes de engenharia e elas ficam responsáveis por professoras, aí essas professoras ficam responsáveis por cinco alunas de ensino fundamental e médio. A gente tem 15 grupos no ano passado. Isso. Ah, 15 grupos de cinco alunos, né? Isso. Ah, nossa, muita gente. Que legal. vocês conseguiram juntar todo mundo para fazer alguma competição ou não? Ainda não, né? Não, porque a nossa intenção era fazer uma Olimpíada de Robótica de Linhares, no caso um torneio de robótica, né? E as meninas participaram da OBR só do ano passado, né? Mas esse ano não teve como, justamente por conta da situação da pandemia. Ah, acho que a própria OBR do ano passado foi remota, né? Eu acho, não tenho certeza se o do ano passado foi remoto. Mas essas histórias chegaram a ir para algum lugar esses 15 grupos para competir? No caso, são cinco grupos com cinco alunas. Então, dá em torno de 25 alunas no projeto. mas elas participaram, as de 2019 participaram, sim, da Olimpíada de Robótica. Foram para a Vitória, né? Lá no César, onde normalmente é, e participaram nisso, né? Eu acho que elas foram, na verdade, assim, como eu não estava no projeto ainda, eu não sei te informar, mas eu tenho algumas fotos aqui do portfólio que indicam que elas foram, sim. Se vocês quiserem dar uma olhada no portfólio, eu tenho como mostrar também. Tem site? Vocês têm algum site para acessar? A gente não fez site ainda. Eu posso parar a compartilhamento de imagem desse daqui e mostrar o portfólio? Pode, pode. Pode, acho que pode, né, Tiago? Pessoal, estou... Tô com alguém atrasado aí, mas eu acho que é o último. É, tudo bem, eu tô só de curioso, tá bom, Tiago? Você vai me cortar aí. Pode ser rapidinho. Tá, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Enquanto isso, Érica, o campeonato de linhares que vocês estão querendo fazer, ele vai ser um campeonato só para meninas ou ele vai ser um campeonato que qualquer um vai poder participar. Deixa eu ver se eu consigo só abrir aqui. Geralmente, o projeto é direcionado a meninas, mas nada impede que tenham outras equipes que também tenham meninos como participantes. Não vai ter problema. O que é o nosso, o nosso caso é direcionado, o nosso projeto é direcionado a meninas, mas nada impede que esses eventos também tenham todo tipo de público. porque eu ia deixar até uma sugestão se vocês acharem que é interessante, porque próximo de vocês aí, dá sim, próximo de vocês aí, Érica, tem dois IFES que também trabalham muito com robótica na OBR, que são lá, do próprio Tiago, lá em São Mateus, e o de Colatina também. Se vocês forem organizar o evento, se vocês tiverem interesse, acho que se vocês entrarem em equipe em contato com esses dois campos, com certeza vai dar uma quantidade enorme de gente aí no evento. Né, Tiago? Exatamente. A gente ainda entrou em contato com outras equipes de robótica de ensino fundamental e médio que participaram da OBR, que a gente ia verificar se elas tinham interesse em participar do torneio de robótica em Linhares. Só que foi aquilo, a situação da pandemia não permitiu que a gente tivesse continuidade. É, esse tipo de atividade é possível, né? Eu acredito que seja... Eu acho que está mostrando o portfólio certinho aí, né? Está sim, pode passar. O portfólio é basicamente isso que a gente apresentou. O objetivo, os locais de atuação, a metodologia, que foi a mesma imagem que a gente apresentou, as etapas do projeto. Aí, aqui, eu não sei, o Fabrício já deu aula no Ix de Linhares, então, talvez ele reconheça algumas faces aqui das alunas. A Rafaela, Então, essas aqui são as alunas e as professoras, e essa Rafaela, a Brenda, a Rafa aí de novo. Elas estão instruindo as professoras, aí, aqui, são as alunas aprendendo a montagem, e aí, aqui a gente tem, né, apresentação para a comunidade, que é a intuição, o intuito é isso, né, não é deixar o conhecimento só para um, é para compartilhar com a sociedade. Então, você pode ver que são crianças, elas acabam demonstrando interesse, pode ser que elas acabem seguindo a área de exatas. E aqui, no caso, esse portfólio, ele vai servir para isso, para mostrar para os professores, para as escolas, né, para ver se elas têm interesse. Legal, muito legal. Bom, parabéns, obrigado, Thiago, parabéns, Érica e Manoel, obrigado pelo trabalho. Valeu de novo. Parabéns aí pela apresentação, né, deixa eu perguntar, o Matheus está na sala aí? Deixa eu só ver como é que desabilita aqui, para parar de compartilhar. Bom, eu acho que o Matheus não está mais na sala, né, que se eu for segundo a apresentar aqui, né, eu como coordenador aqui agradeço muito a disponibilidade dos alunos, né, por poder compartilhar, né, o conhecimento de vocês aí, que vocês, o que vocês adquiriram ao longo, né, dessa instação científica, né, também, né, tenho um agradecimento especial aos orientadores, né, que sem eles, né, não seria possível os trabalhos, né, também agradeço aí o Fabrício, né, o Fabrício para auxiliar, né, e também, né, levantar alguns pontos interessantes aí. Bom, se não tiver mais nada, eu vou finalizar essa sala aqui, né, da engenharia, né, em... Oi, Tiago. Oi, pode falar. Só não, só agradecer o convite, obrigado aí, dar parabéns para os alunos, foi muito bem organizado, tá, acho que os alunos aí, todos obedeceram os horários direitinho, vocês estão de parabéns, né, acho que coroou aí esse ano de iniciação científica de vocês com a parte importante, que é a apresentação do trabalho, e assim, acho que as apresentações foram questionadas, então, muito parabéns, e tomara que vocês tenham gostado, que continuem aí nos próximos anos, né, nos nossos... fazendo mais iniciações científicas aí, e é isso aí, e tomara que, se alguém falar para Guarapari, me procure, né, eu adoro também trabalhar com isso. Valeu, obrigado, Thiago, obrigado a todo mundo. Beleza, Fabrício, obrigado aí, cara. Então, eu vou finalizar aqui a nossa sala aqui, né, que eu acredito que já vai começar outra sessão, tá bom, gente? Então, tenha uma boa tarde aí a todos. Thiago, eu queria só relembrar para me avaliar aí depois, beleza? Que falou que deu problema. sim, já passei isso aí, pode ficar tranquilo. tranquilo então, valeu, obrigado. Já passei isso aí para a comissão organizadora, tá bom, Guilherme? Ok, valeu. Tá, Guilherme, eu deixei, eu já deixei tudo anotado aqui, assim que eles entrarem em contato, eu passo para eles, Guilherme, pode ficar tranquilo. Tá bom, brigadão. Valeu, Guilherme, obrigado, cara. Falou, pessoal, posso sair, Thiago? Pode sair, eu vou esperar todo mundo, né, que eu já vou. Beleza, valeu. Obrigado, Fabrício. Boa tarde, até mais. Até a próxima, obrigada a todos. Até mais, Valeu. Boa tarde, Thiago, quem é do próximo, próximo grupo agora, que vai começar as apresentações, é para continuar na sala? Eu acredito que é, eu acredito que é, porque vocês vão testar as apresentações, né, eu já vou saindo aqui, né, mas eu não sei quem é o próximo coordenador, o próximo coordenador deve assumir, vai pedir para vocês fazerem um teste antes, tá bom? Foi o Rodrigo que falou. Beleza, brigadão. Beleza, Rodrigo, tranquilo? Então, tenha uma boa tarde aí, né? E aí Pues nossa, gente, que vai começar as apresentações, eu não sei se. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto